Boa tarde pessoal, João da Clintes Entupidora Estamos aqui, eu estou sem máscara porque eu estou sozinho, como vocês podem ver o apartamento está vazio Mas a gente está sempre de máscara Está aqui, desentupimento de coluna A água subiu, o apartamento estava vazio Na verdade aqui é uma sala comercial no bairro do Catete Como vocês podem ver também subiu água aqui para o esgoto A gente chegou a subir água também para a sala Aqui é o sétimo andar, estamos aqui nos obstruindo, já foi feito o serviço E aqui o lindo bairro do Catete do Largo do Machado Uma das vistas mais bonitas aqui da cidade do Rio de Janeiro Precisando, Clintes Entupidora da cidade do Rio de Janeiro Precisou, foi só ligar, 24 horas Obrigado Obrigado Obrigado